Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sétima reunião pública ordinária da Diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da sexta reunião pública ordinária da Diretoria. Ainda a do diretor tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da sexta reunião pública ordinária da Diretoria. Solicito então ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro. Bom dia a todos. Antes de mencionar qual vai ser a ordem na pauta, eu gostaria de informar que os itens de número 3, 6 e 11 foram retirados de pauta. Até o momento também não houve nenhum pedido de destaque dos itens do bloco. Então a ordem será a seguinte. Primeiramente os itens do bloco, de 14 a 31. Na sequência eu chamaria os itens de número 1, 2, 4, 5, 7, 12 e 13. Então assim eu passo a chamar a deliberação, os itens do bloco, os itens que compõem o bloco de número 14 a 31, que estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira, dia 8 de março. Estão disponíveis as minutos do voto e as minutos dos atos administrativos, como de praxe, e como prevê a norma de organização número 18. Em primeiro lugar, indago se tem interesse em destaque de algum item do bloco. Não havendo interesse em destaque, submeto então a votação, o bloco compreendido os itens 14 a 31. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo item. E aí E aí